Tudo bem? Bem-vindos aqui a esse nosso espaço, onde a gente tira as cartas do caminho sagrado para aconselhar, para dar dicas para a sua semana. Vamos lá, então, vamos ver o que as cartas têm para falar para nós nessa semana. A gente sempre começa pelo aspecto do trabalho. Vamos ver aqui o que tem. Ah, saiu a carta da fogueira do conselho. A fogueira do conselho está falando que você precisa tomar uma decisão no seu trabalho. Qualquer que seja a decisão que você vem adiando, é o momento de tomar agora. Não dá mais para adiar. Adiar não é a melhor decisão a ser tomada. O negócio é, vamos, sabe, resolver isso. Tomar uma decisão. E, normalmente, eu tenho certeza, você já sabe qual é a decisão que você tem que tomar. No seu trabalho ou em relação ao seu trabalho. É hora de fazer isso. Por mais doído que seja, por mais, sabe, impensável que possa ser. E, às vezes, né, por mais simples que possa ser também, por isso, às vezes, vem até postergando, né? Então, é hora de tomar uma decisão. Não deixe para depois. Tá bem? Legal, então. Vamos agora ver, assim, a questão da saúde, como é que anda a nossa saúde, né? Opa! E saiu a carta de sinais de fumaça. Sinais de fumaça, né? Você sabe, são aqueles sinais que os índios usam para se comunicar, né? E eles também usam para se comunicar com, assim, as coisas sagradas. A fumaça que sobe para o Pai Céu leva às preces, né? Que são colocadas ali naquele fogo, naquela fogueira. Então, aqui em relação à sua saúde, é o momento de você refletir sobre, sabe, uma... Não deixa de ser uma decisão que você tem que tomar também, sabe? Assim, de ter saúde. É o momento de você reafirmar as coisas que você quer, a sua saúde. É como se você tivesse um compromisso com o seu corpo, com as suas coisas, tal, sabe? E você precisasse reformular esse compromisso. Você precisa renovar esse compromisso. Você precisa, sabe, realmente estar ciente que você quer, você está fazendo a opção pela saúde. Não aquela doença ou doencinha, ou para chamar atenção, ou não, eu não sei. Tem gente que, né, infelizmente usa a doença como forma de chamar atenção, e outras não. Outras sofrem mesmo de doença, tal, alguma coisa assim. Mas é uma decisão sua também, agora, essa carta está dizendo, tal, né? De você reformular, de você reforçar o seu compromisso com a sua saúde. Tá? Mande esse sinal para os céus, mande esses sinais de fumaça, dizendo que você, sim, quer a saúde para você nesse instante, nesse momento. Tá bom? Legales. Vamos lá, então. Agora uma carta para as coisas do relacionamento. Hum. E saiu a carta da busca da visão. Busca da visão, como vocês sabem, é uma cerimônia, né, que se faz. A pessoa vai lá para o meio do mato, fica alguns dias lá, né, pedindo uma intuição, alguma coisa assim, tal. Essa carta, na verdade, ela está falando assim, olha, quem procura, acha. Né, então, com relação ao relacionamento, né, se você está procurando alguém, algum relacionamento para a sua vida, tá, você vai achar. Agora, tome cuidado com o que você pede. Se você quer um relacionamento qualquer, o universo, né, as forças vão te trazer um relacionamento qualquer. Se você acha que você não merece muito, né, então, sabe, o que pode acontecer? Vinha alguma pessoa, sabe, que é assim, não é exatamente aquilo que você queria. Eu lembro de um caso de uma pessoa, tá, num dos livros aí que eu já li, uma pessoa que ela rezou quatro semanas, quatro meses, parece, assim, sabe, pedindo um namorado, pedindo um noivo, pedindo um marido, tal, e veio, né. Depois ela levou quatro anos para se livrar dele. Porque veio, ela pediu um, veio um, veio um qualquer, pô, sabe, né. Então, tenha muito claro o que você quer. Tenha muito claro o que você quer de um relacionamento, tá. Se for preciso, coloque isso por escrito até, o que você quer de uma pessoa, como você quer uma pessoa. Então, eu quero uma pessoa que me respeita, eu quero uma pessoa, sabe, que esteja amorosa comigo, eu quero uma pessoa que, sabe, assim, me valorize, sabe, tudo isso. É preciso ter isso claro. Não, ah, uma pessoa, qualquer uma, e ninguém olha para mim. Tá, não é assim que funciona. Você tem que pedir também, tá bom? Então, essa cara está falando para você, olha, peça, peça bem pedido que você vai ser atendido. Tá bom? Legal, então. Vamos ver aqui o que os animais ainda têm para nós aqui, nessa sequência. Então, uma coisa que está, assim, digamos, favorecida, né, saiu a carta do falcão. O falcão é o mensageiro, ele traz mensagens. Mensagens do céu e da terra, do grande espírito, das pessoas, tudo isso, tal, né. Então, está vindo para você, ou está, né, assim, envia, vira uma mensagem. Uma mensagem que você ou pode estar esperando ou não. Uma coisa que você está esperando muito, tudo isso, pode ser que seja, né, pode acontecer dessa semana, vira uma mensagem, confirmando as coisas que você quer, tá. Ou pode ser que apareça uma coisa totalmente nova, diferente para você, tal, né. Assim, o gavião, o falcão, ele está solto por aí, trazendo mensagens para você. Fique atento às mensagens, tá. Assim, que, né, podem ser muito boas coisas para você, por que não. E, vamos ver aqui. Ah, uma coisa assim, para você prestar atenção, né, saiu a carta do corvo. O corvo, a medicina dele é a magia, né. Se vocês repararem nos filmes, nos desenhos, tudo isso, né, um bruxo ou uma bruxa sempre tem um corvo ali do lado, né, para ajudar ele, porque ele tem, é o símbolo da magia, tá. Então, essa carta está falando assim, olha, como está a sua magia pessoal? Sabe o que é a sua magia pessoal? É assim, é aquela coisa que só você tem. Aquele encanto que você tem. Aquele, sabe, aquele plus, aquele a mais que só você tem, né. Você é único, você é uma pessoa especial, tá. Então, é isso que faz com que a sua magia aconteça e as coisas passem a acontecer da forma que você quer. Então, como está a sua magia? Você está prestando atenção disso? Ou você acha que você não tem disso? Ah, não acredito nisso não, isso é tudo bobagem, não sei o que, tal, sabe. E aí, não é? Você fica à mercê dos outros. Põe a sua magia, põe a sua energia para rolar. Todo mundo tem, você tem também, tá. E é essa magia que faz com que, né, sabe, você faça acontecer as coisas. Ok? Maravilha, então. Obrigado aqui, ó, ao Corvo. Gente, eu quero agradecer a vocês pela companhia. Eu espero que essas dicas sejam de muito bom proveito. É, foi legal a gente estar junto. Espero que a gente possa se ver novamente na próxima semana. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.